Galera, Givens na área, Kezi e Givens se reunindo pra poder jogar contra 4 bronzes e 1 ferro. Basicamente vai ser 2v5 e Summers Rift valendo o mapa todo. Será que a gente consegue, Givens? Com certeza, né, pai? Com certeza. Eu não tenho nem dúvidas, mano. A gente tá contra 5 bronzes aqui. Cara, eu nunca fiz isso, vai ser a primeira vez. Mas sei lá, né? Vamos sentindo aí. Eu acredito que é porque tu é mestre, né, Marquinhos? Aí fica difícil. Mas eu boto ver que tu tem essa gameplay, né? Já vou pedir aqui pra você deixar o seu like se você tá gostando desse tipo de conteúdo. Mano, nós dois vai ter que guardar pra proteger a entrada da selva, tá? Cara, eu dou tab e fico assustado, mano. Por resto, na moral. Nossa, olha o time deles, Iado. Cara, o bom, Marquinhos, é eu não ficar aqui 100%, tá ligado? Não, não, é bom você guardar e sair, pô. É geral mid? Não, guys. Vale o mapa todo, tá? Cara, os cara falou aqui, Marquinhos, que se o Mordecai e termina o tab, vai ser 4x1, pai. É mesmo, véi. Mas não é muito paia o mapa todo? Por que paia, mano? O bagulho já tá 2x5, véi. Você fala pra eles? Eles fazem o que eles quiserem, véi. Se eles quiserem 5 mid, eles vão. Se eles quiserem ficar pegando XP sozinho em bot, eles pegam. O mais adulto seria o quê, Marquinhos? Seria os caras jogar o jogo normal e pegar farm, né? O Talon é ele que se vira aqui contra ele. Eu acho que eu... É, isso aí é adulto mesmo. Mas tem uma outra coisa mais adulto que eu acho que eu não vou nem dar ideia pros prata não ficar sabendo, tá ligado? Ah, tá. Eu sei o que que é. Eu acho que eu sei, eu acho que eu sei. Deixa quieto. Ó, se liga, se liga, se liga. Você quer? Você quer? Você quer? Tô com você, tô com você, tô com você. Eu vou invadir a resgarinha dele, tá? Pode, pode, pode. O Mordecai sumiu do top, tá? Ó, ele tá indo aí. Cara, é 3v2. Vem cá, vem cá, vem cá. O Talon, você consegue? Você consegue? Tô longe, tô longe. Mas acho que você pode dar o combo nele. Você consegue pegar? É seu, é seu, é seu, é seu, é seu, é seu. Matei, matei, matei. Cara, eu vou vazar, tá? Vou vazar. Nossa, velho. E você paga um pouquinho de player, né, mano? Cara, que derreça. É impossível. Não, não, não é impossível. Não é, viado. Não é, não vamos desistir. Mentira. Giving, 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 giving. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ah, ele vai sair vivo. Ele tinha um E, viado. Tô indo, tô indo, tô indo pra comprar isso aí. Ele deve ter flash, viado. Matei, matei, matei. Beleza, beleza, beleza. Boa, boa, boa. Que raiva, se eu tivesse smite ali no Recarim, seria lindo. Ordei os golem dele ali pra nós. Ó, ele tá aqui. Boa! Tem bem do gordinho e sacudo, velho. Esse pack meio que foda-se drag e eu jogo pra larva só, velho. Também acho, também acho. Eu ia falar isso agora. Acho que, tipo, foca full larva, tá lendo. Se pá, nós luta o terceiro drag em diante, mano. Ó, ele tá no Drake, ele tá no Drake. Vou pegar o Talon, se liga, se liga, se liga. Pode ir. Tá sem flash, sem flash, sem flash. Caralho! Mata rápido, você não vai pular. Eu vou no Drake, tá? Eu vou no Drake, não sei você. Ah, que bonitinho ele aqui, mano. Que gracinha, ó. Bonitinho, velho. Mordeca aqui, tá só o mel. Tô indo, tô indo, tô indo. Mano, eu acho que se pá, o Hecarim vai tá... Na real, eu acho que ele tem R. Caralho, ele sabe, viado. O Vini... Ô, você tá ouvindo a live aí? Ô, Vini! Ô, ouviu o bagulho, ele é paia, mano. Não gostei do que o Vini fez aqui, não. Vai ter cinco pessoas aqui, pai. Fudeu, viado. Vamos pegar uma ali, pelo menos? Tira uma, tira uma. Ai, não consegui, não consegui. Aqui, Gui. Calma, calma, tá doido, pai. Ele vai militar, não? Ai. Morri. Caralho, eu perdi meu boneco, cara. É muito boneco, mano. Ó, esse tá um Drake, esse tá um Drake. Vamos, vamos. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Viado, fodeu, é horrível. Mas vamos. É horrível, mas... Eu tô de rei, viado. Então vamos. Eu tô de rei, acho que dá, acho que dá, acho que dá. Mas quem? Duvido. Parei o cara aí, ó. Eles vão só sair, eles vão só sair. Você mata aí, pô. Pode ir, pode ir, hein. Eu quero entrar, tá? Pode entrar, pode entrar. Vou pegar a Breze e eu te acompanho. Eu pego seis aqui, aí eu quero matar o Recarim e valendo o Shet Down, mano. Vamos nele? Piada, eu tô do seu lado. Se você falar pra eu sair, eu vou sair. Recarim tá aqui, Gui, vem. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tá vindo mesmo? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Então vem. Dá o Ezinho nele? Dá o Ezinho que eu mato. Ó, Tristana. É Shet Down, Shet Down, Shet Down, Shet Down. Eu mato ele, eu mato ele. Ó, esse foi o Deca, ele tem aí. Não, não, não tem, não tem. A gente não mata, não. A gente não mata. Não, não tem o barrigado, não tem o barrigado, não tem o barrigado. Ele... Marquinha. Não foi ele, nada. Marquinha. Cara, não tinha como ele não ter R, né? Eu falei que ele não tem porque ele tinha miltado nas larvas, mas as larvas já tem mó cota, pô. Não, já tem mó cota e pô. Foi o que eu lembrei, tá ligado? Ah, cara, eu tanquei muito a turma. Tá bom. Se matou, tá bom. O Pedroca perguntou aqui, ó. Bronze que compra pink? Eu não tô jogando na moral, tá? Ele... Ele tá desviando do meu Weaver. Eu acho que, tipo... Ai, mano. É que nós não quer que faça esse negócio. É, não, já foi. Eu vou tentar roubar uma ali agora. Roubar uma, roubar uma, roubar uma. Vou pegar muita placa aqui, que tá de boa. Se você tirar uma, tá de boa já, porque Tristana com seis larvas é um bagulho doido. Tá os cinco deles lá, viado. É foda, é foda. Não, mas eu tô batendo free placa aqui. Tô muito forte. Give, hein? Give, hein? Então, e você? Mano, tão perdendo um tempo bom, véi. Marquinhos? Eu pensei em dar flecha pra tá aqui nela, mano. Mas ia valer a pena? Eu ia matar ela, mas e aí? Comprei tempo e você levou a torre. É isso. Esse é o bagulho. Tá pago, tá pago. Tão vendo a live? É, então. Eu esqueci de pedir isso pra eles, véi. Alguém entra na sala deles lá, ô mai. Vê se eles pelo menos não ouvem a live, tá ligado? Humilde. Cara, eu tô sem mana, véi. Eu fui pra cima sem mana. Não vi, mano. E aquele cara no top, pai. Eles não startaram ainda não o bagulho aqui, véi. Então, esse cara... O foda desse game é que aquela larva... A primeira larva fodeu tudo, véi. É, eu também acho. Sem coloarvas os cara vai... Os cara vai focar em levar a torre, viu? Exato, véi. Tem tristana ainda. Olha como ele vem aqui, o subaca. É, aqui mesmo esse drag. Ó, já tô aqui no mordo. Você completa? Cuidado que ele tem E, viu? Boa, boa, boa. O Rakan tá aqui também. Acho que ele leva a torre e vira em quem vier. Ó, tem Ezinho nela? Se ela pular? Calma, ainda não. Calma. Calma, tô recuando, tô recuando, tô recuando. Quero roubar os campos pra me curar. Vou roubar, vou roubar. Mano, mas vai comprar legal isso aí, véi. Cara, que barrigada é essa, pai? Tu não tem medo. Foi pra pegar a visão só. Quer fazer, quer fazer? Mas é quase assim, é qualquer coisa, mano. Então, é um bom momento aqui agora. É mid, acho que é mid, não? Tem aquele Ezinho flash? Ezinho flash na Tristan Negóide. Ó esse cara. Aqui, ó, aqui, ó. Você instura rápido? Aí, tá. Tem um daninho, né? Ah, bom, gastou pulo. Daqui a pouco eu mato. Bora, tá vendo que melhorou? Ó, ó, ó. Ezinho nele? Cuida, cuida, cuida. Caralho, atenção. Ai, mano, que merda. Tá, sai vivo, sai vivo. Tá bom, tá bom. Eu morri aqui, tá de boa. Não tô... Marquinho? Quero porque eu vou matar o Recarim. Ah, ô, eu tô muito forte agora, acabou. É só andar reto e mata geral, mano. Ô, tem um white dog? Eu nasci em 15. Mano, corre legal. Meu Deus, tu tá smurfando, pai. Infelizmente, tem que ser pela torre. Ó, eu vou tepar aqui nesse Minion. Vou tepar nesse Minion. Caralho, boa, man. Que merda, velho. Cara, faltou 0.3 segundos pra minha passiva ficar up e eu me curar. E vem depois testa esse jogo de low, low gas. Caralho. Agora bate firme mesmo. Boa, tô jogando. Tô descendo já pro drag. Cuidado, cuidado. Deixei ele meio mijado. Viado, do jeito que eu tô aqui, eu ando reto, mano. Não é mesmo? Ó, o T1 tá dando B. Esse drag é nosso, pai. Esse drag é nosso. Aham. Pra você conseguir buscar um pick off antes, aí. Se conseguir, God. Cuidado, ele vai te ajudar. Eu não posso tomar o R dele, calma. Você sai vivo? Aham, ele tá com medo de mim. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Cara, eu acho que lutar agora ficou estranho, viu? Não, não tá tão estranho não, viado. Senão você conseguiu um pick. Eu tenho flash em 15. Ó, tem que chovar o mid lá. Vou chovar o mid. É dele, ziado. E acho que giva, acho que giva. Tá muito estranho, véi. Você vai ter que smurfar aí, véi. Cuidado com a cansa, ó. Pra cá, Gibi. Pra cá. Isso, 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 isso. Que que cê tem, que que cê tem, que que cê tem? Não. Calma, 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 joga. Cozinha, cozinha. Cura e volta, cura e volta. Eu dei um R só pra eles parar de te bater, tá ligado? Caramba, tava geral ali, ó. Sei. Será que eles suspeitam, é? Óbvio, né? Acho que sim. Mas acho que é a nossa, anyway. Beleza, baronzinho no 2v5, guys. Boa, boa. Matei o Rakan. Boa, boa, boa. Cuidado só com o Mordekaiser, mano. O pick dele é bom. Se liga, se liga, se liga, se liga. Give, 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 give. Como é que tá o C? Como é que tá o C? Tô de boa, tô de boa. Cê tá vivo? Mais ou menos. Tô, 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 tô. Cê tá vivo? Tô, 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 tô. Tô vivaço. Boa, boa. Vou jogando, vou jogando. Quem que tá vivo? Quem que tá vivo? Esse é o Rakan, tem cara. Tem um arauto aqui. Que porra é essa? Eu acho que se pá é GG, se cura na fruta. Mano, então, cura na fruta você, eu cura na wave. Vamos tentar ganhar nesse trabalho. A fruta sumiu! Sua equipe destruiu o inibidor. Cara, é mais fácil do que parece, mano. É porque, tadinho, os caras são bronze, né, mano? Quanto mais aumentar o elo, mais difícil fica. Nossa! Tá ruim pra você aí, viado. Meu Deus, não tá ruim pra você. Não apanha muito não, não apanha muito não. Cara, eu vi mal. Nossa, se tivesse Ward aqui pra você pular no sapo. Não, não, não. Não tinha sapo. Mano, eu joguei mal, anyway. Cara, eu fui muito afobato. Mano, os caras estavam montando tramói aqui, viado. Eu fui falando dos bronze. Mano, eles é o 5 nidos, viado. Não existe mais. Joguei mal, joguei mal. Era 5v1 fácil, né? Ah, véi. É sério que o bagulho pega, véi? Mequim? Mequim, tem drag em 30 sec, pai. Nossa, que isso? Eu faço rapidinho aqui. Boa, 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 boa. Aí nós juntamos a qualquer lugar, viado. A gente acha alguém no mapa, no bot, sei lá. Nós tá, tipo, perfeito agora pra dar o GG, viado. Eu tenho item na base, mas eu vou ficar. Bater na torre não dá, né? Não dá, não dá, não dá. Ai, velho, eu precisava muito de pink aqui, véi. Ou, quer entrar aqui, Mequim? Nessa wave, ó. Vou jogar nessa wave, tá? Pode ser. Joga, 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 joga. Rakan gastou R. Give, se liga, se liga, se liga, give, 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 give. Tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Tá. Que isso? Dá pra levar, dá pra levar, dá pra levar? Cuidado, viado, cuidado, cuidado. Volta pra torre, volta pra torre. Tô de boa, tô de boa, tô de boa. Vou, vou, vou. Vou levar a torre aqui. Caralho, Mequim, eu emocionei de novo, pai. Tentei te ajudar, tentei te ajudar. Tentei te ajudar, hein? Tentei te ajudar, tu foi meu herói. Ai, cara, ela gigi. Não, calma, Mequim. Cara, que merda. Que merda. Ai, velho, eu gastei o flash. Se eu conseguisse estar com você lá dentro, ia ser insano, viado. É porque eu tomei exaust, cara. Eu tomei exaust, mano. Mas nós vai ter muito mais item. Relaxa, velho, agora. Nossa, eles se esbaram, viado. Mequim. Pode pegar esse nib, viu? Aham, a Trestana, pô. 2v4 tá igual. Ela dá B muito rápido, pai. E tipo, se a gente morrer, a gente é dele, tá? Mano, eu acho que só o bot aí, viado. Ó, deu visão dele, pô. Flashou, flashou, flashou. Como é que tu deu visão dele? Inibir bot, a florzinha. Eles vão querer dar... Eita, Gui, a gente arrisca? A gente arrisca? Eu tenho TP. Mas tu acha que a gente arrisca, velho? Cara, não. Volta, volta. Melhor não, melhor não. Trestana é foda. Um minuto alma, velho. Foda-se a alma, na real. Acho que é foda-se essa alma. E a GG top, tá ligado? Com certeza eles vão separar pra tentar pegar a alma, tá ligado? Tá dando pena, cês falou. Pô, vai tá difícil, gás. Given, 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 given. Chego, top, top, chego. Meu Deus, given. Relaxa, relaxa. Esperar o teu Gragas aí, gente. Tu zoando, tu zoando, tu tem. Cara, a Trestana vai continuar a bot, cara. Esse Gragas é o crime, galera. Você vem comigo? Calma, mano. Tô em primeiro, bem sua vez. Tão com medo, viado. Sim, 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 sim. Ó, a Trestana tá lá, pô. Mano, dá um E, dá um E, Margin, dá um E, dá um E. Pode dar, pode dar, só dar, só dar. Calma, calma, com W, com W, com W. Tão vem, tão vem. Quer tirar a alma deles? Quer ficar aqui, quer ficar aqui, ó. Quer ficar aqui? Tem que ter um Ard, falta que não tem. Eu acho que a Cat é pegar dragão, viu? Mano, eu acho que eu vou deixar você solando e vou lá fechar Void, véi. Pode ser, pode ser, pode ser. Vai lá. Aí eu fico full. Cara, pior que você tá fazendo. Agora eu tenho um barrigado agora, pô. É só em mid, tá? Literalmente. Bora, 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 bora. Só o R que eu não tenho, o resto aqui lá. Tá fazendo nada, tá fazendo nada comigo. Tô vivo. É só dar GG, viado. Nice, GG, GG. Margin? Isso é você. Matei o meu. Give him, por favor, por favor, give him, por favor. Give him. Give him. Give him. Give him. Caralho, cara. Moleco duro. Moleco duro da pôr. Bora. Mais V5 contra Ambrose. Give him e Kenzie. Saiu vitorioso. Iremos descobrir no próximo capítulo contra os Pratas. Será que a gente consegue? Curtiu o conteúdo? Deixa o like e se inscreve. Vamos ver. Obrigado.